A sexta edição do Festival Cuidar foi realizada no Amfiteatro da Faculdade de Ciências da Saúde Dr. Paulo Prata e contou com a presença de mais de 400 alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio das Redes Escolares Pública e Privada de Barretos e Região. O festival é uma realização do Núcleo de Educação em Câncer do Hospital de Amor, em parceria com o Hospital São Judas e tem por finalidade desmistificar a ideia sobre cuidados paliativos através de aulas, palestras e apresentações artísticas feitas pelos alunos. A ideia desse festival, que já está na sexta edição, é levar a informação sobre o cuidado paliativo para as escolas. A gente seleciona os adolescentes do Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, porque eles já conseguem fazer uma discussão bem interessante com relação à temática e a gente faz uma capacitação dos professores anteriormente e eles trabalham com os alunos nas escolas e trazem a informação em forma artística, com dança, música, paródias e hoje aí é a culminância desse projeto. A gente tem uma grande preocupação, principalmente dentro de Barretos, que as pessoas conhecem muito o Hospital da Rua 20 e o Hospital da Rua 20 é muito estigmatizado. As pessoas têm medo, tem gente que nem passa na rua em frente e aí desconhece o que a gente faz. Isso é só um reflexo do que, na verdade, acontece em relação à nossa população. O Brasil está muito mal posicionado nos rankings mundiais de qualidade de morte. O Brasil é o 42º pior lugar para se morrer no mundo, no ranking de 80 países publicado pela The Economist em 2015. O consumo de morfina é muito baixo na casa das centenas de doses diárias de morfina. E isso decorre da falta de conhecimento dos profissionais e falta de conhecimento da população. A população não sabe que cuidado paliativo é o seu direito. E uma das formas que nós enxergamos de poder mudar essa realidade no nosso país é começar com os futuros cidadãos, é começar com essas pessoas que hoje são estudantes, que vão ser os profissionais, vão ser os tomadores de decisão do futuro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o termo cuidados paliativos é definido como a abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares, diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio de sofrimento, que requer avaliação e identificação precoce para o tratamento impecável da dor e de outros problemas de natureza física, psicosocial e espiritual. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, se a gente conseguir controlar sinais e sintomas, a gente tem muita qualidade para oferecer para esse paciente ainda. E isso é o nosso propósito do São Júlias. E hoje o que a gente quer com este evento é quebrar esse tabu, educar essa meninada, esses alunos, que o cuidado paliativo é muito importante, porque o cuidado paliativo não é só do câncer, tem um monte de doenças crônicas que necessitam de atenção e cuidado paliativo. Então, através deles, a gente quer disseminar esse conhecimento e fazer com que eles reproduzam esse cuidado, esse amor e a importância do cuidado paliativo. Após as apresentações oficiais do festival, o palco foi liberado para alunos fazerem participações livres, enquanto esperavam pelo resultado final. O que não faltou foi talento. Na sexta edição do Festival Cuidar, a escola Mário Vieira Marcondes ficou em terceiro lugar. O segundo lugar ficou para a escola Paulina Nunes de Moraes. E a vencedora foi a escola Maria Helena Scanavino. Aplausos 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 Aplausos